Nós acreditamos muito que passado o período do Carnaval, logo depois da retomada, na volta do presidente Lula, ele já pediu, está aqui o líder do governo da Câmara, para começarmos a organizar. Ele quer, como já tinha dito, se encontrar tanto com os líderes do Senado quanto com os líderes da Câmara. Retomarmos aí as reuniões do que nós chamamos do Conselho Político da Coalizão, que envolve os líderes do Senado, os líderes da Câmara. Então, nós vamos construir com a agenda do presidente a possibilidade, e já na outra semana, entre 20, 21, 22, naquela semana ou na última semana de fevereiro, antes do começo do mês de março, uma reunião do presidente com os líderes da Câmara, organizada por nós, do Ministério das Relações Institucionais, pelo líder da Câmara, com o presidente Lula, com os líderes da Câmara, e uma reunião também com os líderes do Senado. O presidente tem dito que esse ano, em função, inclusive, que o G20 estará, vem aqui para o Brasil, as 20 maiores nações do mundo estarão aqui no Brasil, mais de 100 eventos internacionais vão acontecer aqui no Brasil. Ele tem dito que vai poder ficar, inclusive, mais dedicado a isso, que é muito positivo, entrar cada vez mais em campo nesse diálogo. E temos certeza absoluta, quero reafirmar aqui, que a dupla, governo federal e Congresso Nacional, que já marcou muitos gols no ano passado, tem tudo para ter um grande sucesso nessa parceria em 2024. Quero passar a palavra aqui para o líder Guimarães. Deixa eu só passar a palavra aqui para o líder Guimarães, depois a gente responde as perguntas. Pode ser? Fala, o líder Guimarães vai fazer uma mensagem. Bom, a mensagem que o presidente Lula nos passou, para o ministro e para a liderança do governo, é que nós continuemos fazendo a consertação que nós fizemos em 2023. Discutir as matérias, acordar com o presidente Lula e com os líderes, chamar os ministros que são afetos a determinada matéria, como, por exemplo, as pautas econômicas, a questão da reoneração, o péssia, as compensações tributárias. Tudo isso estabelecendo o diálogo que é ele que vai garantir a continuidade do sucesso que nós tivemos em 2023. Foi, portanto, assim, um pedido que o presidente discutiu conosco a agenda do país. Não só as votações na Câmara, como a do Senado, está aqui o ministro, o ambiente político após os fatos aí da Polícia Federal.